E eu fico muito feliz porque, das minhas três emendas, duas delas foram acolhidas e diziam respeito justamente aos verdadeiros oróis desta guerra contra este vírus chinês, contra o coronavírus, o Covid-19. São justamente os funcionários da área de saúde, da segurança pública e das Forças Armadas. Então, estou muito realizado, além de ter tido mais uma aula, apesar da minha avançada idade, uma aula de como conduzir uma reunião desse tipo, de uma matéria tão complexa. Quero cumprimentar a todos os líderes pela forma proativa com que colocaram as suas posições. Aqueles que, como eu, apresentaram emendas e esses que apresentaram destaques, pela forma sempre proativa, de busca de solução, para que nós encontrássemos esse denorador comum. Na semana que vem, se Deus quiser, na Câmara dos Deputados, nós vamos ter este projeto de lei complementar aprovado para ir logo à sanção do presidente.